Você já tentou muito chegar em uma meta, tentar alcançar um objetivo e parece que nunca vai conseguir? Você ficou tentando dias, meses e até anos e não conseguiu chegar nessa meta. Aí do nada aparece alguém muito menos qualificado que você e vai lá e consegue sem grandes esforços. Afinal, por que isso acontece? Barreiras! Vamos falar sobre isso? Eu sou Vivi Zabo e você está no Vivi pra mentorear. Se gostou desse tema, já dá um joinha, se inscreva no canal e marque pra receber as notificações, pois toda semana teremos vídeos novos que vão ajudar no seu crescimento profissional e pessoal. Não é incomum vermos pessoas menos capacitadas que a gente conseguindo uma promoção, batendo uma meta que a gente não conseguiu e tomando o lugar que poderia ser nosso. Eu mesma já passei por isso muitas e muitas vezes quando estava começando a minha carreira profissional. E você quer saber por que isso acontece? Barreiras! Sim! Seres humanos possuem um monte de medos, travas e inseguranças. Você já foi pra uma entrevista com aquele pensamento, ai, tomara que dê certo? Afinal, por que tomara? Qual que é a tua insegurança? E por que não fazer dar certo? Por que você se sente incapaz de conseguir essa vaga? Você não tem capacidade pra realizar o trabalho? Se a sua melhor receita é um pão com ovo, mas você quer uma vaga de cozinheiro, aí sim você pode dizer tomara, porque só com muita, mas muita sorte você vai conseguir essa vaga. Mas se você está preparado, não diga tomara, elimine essa trava, elimine essa barreira inconsciente que você está criando. Essas travas que criamos podem fazer até mesmo a pessoa mais inteligente, a mais capacitada, a mais preparada acabar falhando e não conseguindo bons resultados. A mesma coisa serve pra você que quer empreender, que quer começar o seu negócio, mas fica criando barreiras pra isso. Aí começa falando, ai, esse mercado está muito concorrido, a minha empresa sempre vai ser pequena, a não vai dar pra crescer com os recursos que eu tenho. Ou até mesmo diz coisas como, ai, eu não entendo nada de gestão de empresas pra começar a empreender, isso não é pra mim. Olha só que coisa limitante. Agora eu vou precisar ser clara e um pouco dura com você. Existe uma diferença entre ter barreiras e ter limitações. Se você diz que não entende de gestão e por isso que não vai empreender, embora você tenha vontade de empreender, isso é uma limitação e não é necessariamente uma barreira. Reconhecer a sua limitação é o primeiro passo para ter melhores resultados. Porque quando reconhecemos nossas limitações, podemos eliminar elas uma a uma. A internet está cheia de cursos gratuitos sobre gestão de negócios. Tem o Sebrae também pra ajudar nessa tarefa de começar o seu negócio. Tem inúmeras mentorias gratuitas sobre isso. Esse canal, por exemplo. Mas ao invés de você correr atrás e eliminar uma limitação, você constrói uma barreira e não começa a empreender? É isso que você precisa parar de fazer. Se você tem o desejo de empreender, mas não entende de gestão, ou não sabe vender, ou qualquer outra limitação, crie uma estratégia pra superar isso. Faça acontecer. Não fique mais vendo pessoas menos qualificadas que você passando na sua frente. Liberte-se de suas barreiras. Elimine suas limitações. Tudo que eu desejo é que você comece a confiar mais no seu potencial. Analise quais são as suas limitações e pense em estratégias pra superar elas. Agora eu estou curiosa. Fala pra mim aqui embaixo nos comentários que frase limitante você já usou e reconhece que ela é uma barreira em sua vida e vai eliminá-la pra sempre da sua vida. Se arrisque, se desafie, se liberte. Viva sem barreiras. Essa é a dica de hoje do Vivi Sem Barreiras. Se inscreva e viva sem barreiras também. Você pode, você consegue e você vai vencer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho